DJ D'Olive, é pejadão Meu coração tava blindado até ela aparecer Quem nunca se apaixonou que atire a primeira pedra Que atire a primeira pedra Meu coração tava blindado até ela aparecer Quem nunca se apaixonou que atire a primeira pedra Que atire a primeira pedra Não é o 007, mas ela é mestre Ela invadiu o meu sistema Ela me hackeou Vou resetar meu coração, não quero saber de paixão Eu quero é fuleiragem e muita diversão Ela me hackeia de noite, eu me reseto De dia, ela me hackeia de dia Eu me reseto de noite Vou resetar meu coração, não quero saber de paixão Eu quero é fuleiragem e muita diversão Ela me hackeia de noite, eu me reseto de dia Ela me hackeia de dia, eu me reseto de noite DJ Deoliver É pesadão Meu coração tava blindado até ela aparecer Quem nunca se apaixonou que atire a primeira pedra E atire a primeira pedra Não é o 007, mas ela é mestre Ela invadiu o meu sistema Ela me hackeou Ela me hackeou Ela me hackeou Ela me hackeou Vou resetar meu coração, não quero saber de paixão Eu quero é fuleiragem e muita diversão Ela me hackeia de noite, eu me reseto de dia Ela me hackeia de dia, eu me reseto de noite Vou resetar meu coração, não quero saber de paixão Eu quero é fuleiragem e muita diversão Ela me hackeia de noite, eu me reseto de dia Ela me hackeia de dia, eu me reseto de noite Eu quero é fuleiragem e muita diversão